o sol prendo de frente e aí galera, aí tem três descer de pedrinho, ó é vindo buscar, ó ó ó pra repetir tem que cantar, galera ó deixa eu jogar só e tirar ela, ó é cavalo, hein ó ó não pode escapar, hein ó o rebojar, galera, ó ó, ó, ó Ê, galera pesqueiro pedrinho, não tem boca não, hein Ê, pesqueiro pedrinho, ó agora vai fincar de novo, galera ó, quer ver, ó ó ó ó ó ó ó tem que cansar, galera não cansar, não tiro ó é grande ó ó ó ó ó ó Ó, ó, fincou, ó, aí agora sim, agora sim eu posso pegar ela, aí galera, aí ó, é vim buscar o peixe, ó, não coloca não, só cavalo.